Deus disse é não, a casa é minha, padrão é meu, casa é minha, quem manda sou eu Você tá iludido com as casas que você tem entrado aí, tá? Você tá iludido com algumas palavras que você tem ouvido A casa de Deus o padrão não mudou ainda, é santidade Não pode bagunçar, aqui não é do jeito que você quer Aqui não é da maneira que você quer Não, porque lá fora era assim, mas aqui a casa é minha Porque lá fora andava assim, mas aqui quem manda sou eu Eu não botei arma na tua cabeça, já que entrou, respeita o padrão Eu não te obriguei a me aceitar, já que você só obedece o padrão O padrão, o padrão, o padrão, o padrão, o padrão Esse é o padrão da casa, Deus disse não toca Não meca, não vai Deus conduziu ele a esta casa Deus colocou ele dentro da casa Diz a Bíblia que Quando Adão chega Existe algo aqui que Deus vai apresentar Só Deus apresenta pra ele Saia assim de dentro da casa um rio Repita comigo um rio Eu acredito em uma fonte Porque ela liberava quatro braços Quatro rios Quem conhece o texto sabe do que eu tô falando Esses quatro rios Dá uma conotação de quatro pontos geográficos Deus abençoe, Jorge Quatro pontos geográficos Norte, sul, leste, oeste Repita comigo Mais alto Deus disse Deus disse Adão na casa que você vai morar Tem uma fonte E ela libera quatro rios E todo lugar, todo espaço tem norte Toda casa tem sul, leste e oeste Deus disse se você for no norte A fonte dá água lá Se você for no sul A fonte dá água lá Se você for no leste A fonte dá água lá E se eu for no oeste Também tem água lá Pra que tantos rios A fonte não é suficiente Deus disse Sim Penso na frente Eu estabeleci a fonte Liberei quatro rios Pra que você não tenha que sair Da minha casa pra beber de outra água Porque na casa de teu pai A água não só dá na fonte Ela libera rio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado O problema de quem não conhece a casa É achar que a água só dá na vigília A vigília vai acabar Mas a água não seca Ela dá amanhã Ela dá segunda Ela dá terça Ela dá na quarta Ela dá na sexta Ela dá no sábado Só quem vem pra adorar Solta o glória a Deus Sai da frente de Satanás Porque nessa madrugada Nós iremos mergulhar na fonte Descer na fonte Bebeda Cata a mão de um vaso aí Segura na mão de quem está ligado Diga pra ele A água aqui não para Diga a água não seca Não precisa ficar com medo Pode mergulhar na fonte Pode beber na fonte Pode deitar na fonte Pode descer na fonte Vai na fonte meu filho Beba dela Abre a boca Quem tem glória É pra adorar Eu estou debaixo de autoridade E a palavra é Ninguém morrerá de sede Porque tem uma fonte Jorrando na tua vida Agora Auzan 14 23 23 23 Legenda Adriana Zanotto